Bem, a doce paz do nosso Divino Mestre continua entre nós nos unindo num objetivo comum que é de aprender e transformar esse aprendizado esse conhecimento em alimento da alma ok? ou seja trazer para nós mesmos o conhecimento a gente estuda aqui, ah é o livro dos Espíritos os Espíritos falaram isso, falaram aquilo mas nós temos que ver isso temos que nos colocar em cada situação para vermos se conseguimos descobrir um pouquinho mais de nós mesmos isso é um objetivo da doutrina espírita é levar o indivíduo ao autoconhecimento por isso Sócrates nos exorta ao conhece-te a ti mesmo que é importante para isso que nós viemos aqui inclusive um dos objetivos da vida corpórea é nós nos descobrirmos vivendo as situações do mundo no mundo espiritual nós temos uma visão um pouco mais clara talvez da realidade mas é um mundo espiritual não é? no mundo material é onde nós vamos ter maiores possibilidades de de trabalhar a vamos dizer as nossas imperfeições não é? aquilo que nós precisamos corrigir naquilo que precisamos melhorar o que estava sendo estudado aqui mostra a importância de nós entendermos essa essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual falou-se aqui por exemplo de escolha escolha a prova lá venho viver aqui né? lá eu tomo conhecimento da realidade o que eu fiz o que eu não fiz onde eu errei diz onde é que eu vou corrigir onde é que eu vou melhorar é aqui né? esta é o esta é a oficina de trabalho principalmente mas o mundo espiritual não fica alheio a essa a essa nossa necessidade né? diferentemente do que a a religião nos ensinava que muitas vezes vamos para o mundo espiritual ficamos em um estado contemplativo a doutrina espírita em verdade né? nos desperta nos mostra que isso não faz sentido porque se o próprio Cristo disse meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também né? se ele se Deus continua criando se Jesus Espírito puro continua trabalhando qual é o nosso o nosso dever né? é trabalhar né? é procurar através do trabalho o o aperfeiçoamento trabalho é fundamental em razão do nosso aperfeiçoamento por isso os Espíritos nos prolegômenos do livro dos Espíritos foram muito claros o homem que intensencia o seu Espírito pelo trabalho então o trabalho é fator de refinamento da vida refinamento do ser desenvolvimento em todos os sentidos nós aqui na Terra graças a nossa digamos miopia espiritual nós não conseguimos nos aperceber do alcance das coisas que nós fazemos aqui a extensão de tudo que nós fazemos aqui a vida em família o trabalho às vezes a gente está trabalhando em uma determinada área em uma determinada profissão e parece que nós estamos só aprendendo aquilo tem muita coisa envolvida em tudo tem muita coisa envolvida e nós não nos damos conta porque somos extremamente imperfeitos limitados na nossa visão limitados na nossa percepção mas o que é certo é que em todas as situações na dimensão em que estejamos nós estamos sempre aprendendo porque Deus coloca ao nosso alcance sempre os recursos necessários para cada momento da nossa trajetória para o nosso crescimento para o nosso progresso para o nosso aperfeiçoamento esse título da palestra num primeiro momento pode nos fazer lembrar da obra de André Luiz magnífica obra de André Luiz Evolução em Dois Mundos uma das obras da série de 16 que ele nos deixou que ele nos legou através de Chico Xavier no entanto enquanto nós estamos fazendo esse estudo semanalmente o título da obra serviu mais como inspiração para nós entendermos um pouquinho dessa nossa relação com os dois mundos a nossa relação direta com os dois mundos Jesus dizia e disse que na casa de meu pai há muitas moradas e nós quando ouvimos falar de morada em primeiro lugar estamos num mundo material já pensamos em casa as casas e aí projetando isso para o universo somos levados a pensar nos planetas nos mundos em que os seres criados por Deus os espíritos estariam destinados a viver isso é real porque como disse Galileu Galilei na Gênesis Deus nada faz de inútil não há nada inútil na criação divina muitas vezes o homem é que não consegue enxergar a finalidade das coisas ou o alcance das coisas ou a própria realidade existencial o homem vive procurando vida fora da terra mas ainda muito muito preso às concepções da vida humana neste planeta pensando assim que a vida em outros mundos só será possível se eles tiverem as mesmas condições físico-químicas deste mundo condições da natureza a presença de água todas as pesquisas que se fazem são nesse sentido a água nesse mundo nesse planeta nesse satélite então é possível que haja vida vida orgânica aí isso é um reflexo da nossa alimentação porque a criatividade divina é tão imensa tão extraordinária que nós ficamos muito presos muito limitados àquilo que está mais próximo de nós nós ficamos muito no terra a terra literalmente na verdade como os grandes estudiosos não só cientistas que já passaram pela terra alguns gigantes da ciência que tiveram alguma projeção mas que não foram vistos dessa forma porque muitas vezes incluíam certos conceitos vamos dizer que extrapola o campo científico e eram vistos como místicos como indivíduos que estavam apenas conjecturando mas que nada poderia ser provado e no entanto quando nós estudamos a doutrina espírita vemos que eles tinham razão de ver a vida pululando no universo sem fim em condições mais diversas e é isso que acontece quando nós compreendemos a a criação ou a capacidade ou muito limitadamente a capacidade de Deus de criar os mundos ou as moradas na casa do pai não são só moradas físicas o mundo espiritual também se projeta em lances extraordinários que a visão humana não alcança então precisamos dos espíritos para virem nos trazer as informações Kardec perguntou se os espíritos constituem um mundo a parte além daquele que vemos e a resposta foi essa sim o mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas então incorpóreas perdão incorpóreo aqui é também é um modo de dizer não é porque na verdade mesmo o espírito fora do corpo material corpo orgânico ele tem um corpo que também é material não é Kardec na em o livro dos médiums diz que a ideia de forma é inseparável da ideia de espírito e o que dá forma ao espírito é um corpo corpo material que Kardec chamou perispírito então sempre o espírito está numa condição corpórea não é porque ele nunca deixa de ter um perispírito é é da vamos dizer assim isso faz parte né do plano divino da criação é assim em todos os níveis da nossa própria evolução nós estaremos acompanhados do nosso corpo espiritual então inteligência incorpórea aqui é no sentido de não ter um corpo de matéria densa apenas qual dos dois o mundo espírito ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas o mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo antes que houvessem os mundos as as esferas os globos os orbes espalhados pelo universo existia o mundo espiritual e a partir do mundo espiritual ao criar-se os mundos físicos materiais dos quais diz Kardec dizem os espíritos na Kardec não há dois que se assemelham portanto vemos a grande variedade de da criação a grande individuação a personalização digamos assim de tudo que é criado cada coisa tem uma identidade única e não se repete o que é impressionante não é? então o mundo espiritual é o principal aqui do ponto de vista do espírito mas os dois mundos na verdade são importantes para nós porque se para aplicar o conhecimento nós temos que vir ao mundo material esse também é essencial é essencial por isso que Deus criou os dois elementos o espírito e a matéria porque os dois são essenciais na criação não se pode admitir em qualquer parte do universo um separado do outro assim os espíritos ensinaram também a questão 26 do livro dos espíritos então o mundo espiritual pré-existe vamos dizer assim numa ordem de valores universais mas do ponto de vista da individualidade do espírito em evolução os dois são importantes as duas dimensões são importantes então se os mundos não se assemelham não há duas criaturas iguais também diz André Luiz não há dois perispíritos exatamente iguais não há duas mortes nem dois nascimentos iguais não há essa igualdade há semelhanças né Jesus quando quando passa os seus ensinamentos também falamos aqui na semana passada quando ele se refere a criança aos pequeninhos e que ele diz que só entrarão no reino dos céus aqueles que se lhes assemelhem porque a igualdade é praticamente impossível nós aqui na terra ficamos brigando por isso nós muitas vezes nos nos digladiamos conflitamos nos separamos nos matamos buscando a igualdade que não existe não existe nem dois irmãos gêmeos são iguais as criaturas são únicas cada um de nós é uma individualidade única nunca foram já foi dito aqui nunca foram vistas ou descobertas duas impressões digitais iguais de modo que a igualdade não é uma utopia em qualquer sentido que se pense então o mundo os mundos materiais os mundos físicos tem vamos dizer características diferentes condições diferentes de vida para atender a diferentes necessidades dos espíritos porque se os mundos fossem iguais qual seria a vantagem de passar de um para o outro não haveria vantagem nenhuma então tem que haver a diferença para que haja algum benefício para o espírito senão a própria criação divina estaria viciada estaria maculada pela pela limitação divina coisa impossível Deus é onipotente então tudo que vem de Deus tem a sua marca nós somos seres divinos trazemos em nós a marca divina por isso que no Velho Testamento se diz Deus criou o homem a sua imagem e semelhança mais uma vez semelhança não igualdade quando Jesus diz sede perfeitos como vosso pai celestial é perfeito quando ele diz como vosso pai celestial é perfeito ele está fazendo apenas uma comparação só isso ele não está dizendo para nós sermos perfeitos exatamente como Deus é sede perfeitos como vosso pai celestial é perfeito é uma comparação é uma aproximação é uma referência apenas e não ele não está pondo esse objetivo para nós nos igualarmos a Deus porque isso é impossível absolutamente impossível a vida humana é uma cópia da vida espiritual foi lida aqui na semana passada nela encontramos em menor escala todas as perifécias da outra então por isso que se fala o nosso mundo é um microcosmos face ao macrocosmos se o homem estudasse com mais conhecimento não é claro com mais desenvolvimento estudasse a natureza a fundo descobriria muito mais coisas que existem no universo sem precisar sair daqui porque já tem sido feito através da própria ciência não é? mas sempre a vida aqui será uma cópia da vida espiritual e não o contrário como alguns pretendem e pensam que podem uma vez conhecido alguma coisa na terra levar esse conhecimento para o mundo espiritual a gente já veio de lá então nós não precisamos nos preocupar com isso o mundo espiritual tem a primazia em termos de criação muitas coisas que são criadas no mundo espiritual depois o espírito vem a encarnar na terra e traz a ideia traz o conceito não é? é isso que tem motivado muitos inventores artistas que veem coisas extraordinárias no mundo espiritual depois encarnam e aqui procuram reproduzir não é? com as imperfeições humanas evidentemente não é